Rafainho, abrigo o alvo Bora Lucas Garcia, minha cara de Alagoas Todo mundo tem um amor que quando deixa ir olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje ainda dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado em algo incompleto Uma história que parou pela metade, imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva da ódio, da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deixa ir olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje ainda dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado em algo incompleto Uma história que parou pela metade, imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva, nem ódio, da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira